E aí, preparado para o vídeo de hoje? Será mais de 100 perguntas de o que você prefere. Você conseguirá se decidir? Então já deixa aquele like e se inscreva no canal. Antes de começar, o Fantasminha agradece a todos vocês, hoje somos um milhão. Agora sim, começa aí que o vídeo vai ser longo. O que você prefere? Hambúrguer doce ou coxinha doce? E aí, consegue se decidir? Você prefere barra de chocolate Milk ou Ercheis? Nesse eu fico com Milk e você? Sorvete Ben & Jerry's ou Sorvete Magnum? Qual você prefere? Qual você escolheu? Coloque aqui nos comentários. Você prefere Trident de Melância ou Mentos de Uva? O que você prefere? Fini Banana ou Fini Dentadura? Grimace Shake ou McFlurry? O que você prefere? Conseguiu se decidir? Qual você prefere? Tiramisu ou Shezekaki? Nesse eu prefiro Tiramisu. Cook ou Oreo? Qual você mais gosta? Eu prefiro Cook e você? Você prefere Snickers ou Supplier? Você gosta mais de Donuts ou Alfajor? E aí, qual você escolheu? O que você prefere? Kit Kat de Churros ou Trento de Morango? Eu prefiro o de Morango e você? Gomas Goomber ou Jelly Belly? Qual você prefere? E aí, qual foi a sua escolha? Você prefere M&M's ou Sebi Tarts? O que você prefere? Casquinha de baunilha com açaí ou de baunilha com chocolate? Você consegue se decidir? Brigadeiro ou Churros? O que você prefere? Difícil, mas acho que fico com Churros. Ferreiro Rocher ou a Trufa Lindlindor? Qual você mais gosta? Você prefere o balde de sorvete ou esse shake? E aí, qual você escolhe? O que você prefere? Bolo Amon ou Bolo Roblox? O que você prefere? Bis de Oreo ou Bis de Limão? Eu prefiro o Bis de Oreo, viu você? Você prefere Tortuguita 7 Balas ou Sonho de Valsa? Você gosta mais de Nutella ou Doce de Leite? E aí, qual você escolheu? O que você prefere? Talento Torta de Maracujá ou Talento Doce de Leite? Passoquita ou Pé de Moleque? Qual você prefere? Finitubes ou Barra da Nestlé? E aí, qual você mais gosta? Você gosta mais de Morango com Chocolate ou Uva com Chocolate? Nesse eu prefiro com Morango. Qual você prefere? Pipoca Caramelizada ou Massa Caramelizada? Você gosta mais de Tapioca Doce ou Muffin? E esse? Você prefere Bolinho de Chuva ou Cocada de Abacaxi? O que você prefere? Comer comida muito picante ou comer comida sem sabor? Difícil se decidir, mas acho que vou na primeira opção. Viver em um mundo sem internet ou se comunicar com fantasmas? O que você prefere? Seria um pouco assustador, mas acho que vou de se comunicar com fantasma. O que você prefere? Ter um milhão de dólares daqui 10 anos ou 100 mil reais agora? Eu prefiro um milhão de dólares daqui 10 anos. Passar uma semana com a família Kylie ou uma semana com a família do Chris? Eu amo as duas famílias. O que você prefere? Assistir apenas filmes de Natal ou apenas filmes de terror? Eu prefiro assistir apenas filmes de terror e você? Você prefere ir na maior montanha russa do mundo ou ir no parque terror mais assustador? Acho que escolho a primeira opção, mas não teria coragem de ir. O que você prefere? Ser criticado ou ignorado? E aí, qual foi a sua escolha? Deixe aqui nos comentários. Tomar chá com o Lula Molusco ou comer pizza com o Bob Esponja? Eu prefiro comer pizza com o Bob Esponja. Você prefere ficar perdido em uma ilha ou em uma floresta? Eu prefiro na ilha. Você prefere quebrar o seu celular ou colocar limão no olho? Essa está difícil. Você consegue se decidir? O que você prefere? Ser capaz de voar ou ser capaz de respirar debaixo da água? Os dois seriam uma experiência incrível, você não acha? O que você prefere? Mergulhar nesse lugar ou saltar dessa altura? Você prefere ser capaz de se teletransportar ou de viajar no tempo? Eu prefiro ser capaz de viajar no tempo. Você prefere nunca mais ter que dormir ou nunca mais ter que comer? Você prefere sempre ter mau hálito ou sempre estar suado? Pergunta difícil. Acho que vou no de estar suado. O que você prefere? Poder falar com o seu eu do passado ou com o seu eu do futuro? Nessa eu acho que vou no eu do futuro. Você prefere dominar todos os instrumentos musicais ou ser excelente em todos os esportes? Eu gostaria muito de dominar todos os instrumentos musicais e você? Ter um assistente pessoal ou um massagista particular? Seria ótimo ter um massagista particular, você não acha? Você prefere ser capaz de correr na velocidade da luz ou capaz de saltar até a lua? Eu prefiro correr na velocidade da luz. Ser capaz de cuspir fogo ou ser capaz de congelar objetos? O que você prefere? Nessa eu vou de congelar objeto. Você prefere ser um super-herói ou um super-vilão? Eu prefiro ser um super-herói. O que você prefere? Assistir 20 vezes Titanic ou assistir 20 vezes o Rei Leão? Acho que vou na segunda opção. Ler um livro ou assistir um filme? Eu prefiro ler um livro. Você prefere comer uma refeição mal cozida ou queimada? Esta está bem difícil. Acho que vou na primeira opção. Tomar banho uma vez por ano ou usar o celular uma vez por semana? Eu prefiro usar o celular uma vez por semana. Você prefere reviver o mesmo dia sem fim ou perder 3 anos da sua vida? Esta está muito difícil. Você consegue se decidir? O que você prefere? Comer caracol ou nunca mais comer pizza? Eu prefiro nunca mais comer pizza. Você teria coragem de comer caracol? Você prefere deixar seus professores lerem suas mensagens ou deixar os seus pais lerem as suas mensagens? E aí, qual foi a sua escolha? Coloque aqui nos comentários. O que você prefere? Ir para o zoológico ou ir para o parque aquático? Acho que nessa eu vou de parque aquático. Se deparar com uma baleia ou com um tubarão. O que você prefere? Nessa eu fico com a segunda opção. O que você prefere? Nutella Go ou Yo-Yo? Nessa eu acho que fico com Nutella Go. Ovo maltine ou mezcal? Qual você acha melhor? E aí, qual foi a sua escolha? O que você prefere? Panetone ou chocotone? Eu prefiro chocotone. Waffle ou crepe? O que você prefere? Acho que escolho o waffle. Você gosta mais do sorvete de óleo ou de ovo maltine? Eu gosto mais do de ovo maltine. O que você prefere? Geladinho ou paleta mexicana? Coloque nos comentários quais foram as suas escolhas. Morango com chocolate ou uva com chocolate? Qual você mais gosta? Eu gosto mais de chocolate com morango. Você prefere finitubes de tutti-frutti ou finitubes de uva? Bis de chocolate branco ou bis de chocolate preto? Qual você prefere? Eu gosto mais do bis de chocolate preto. E você? O que você prefere? Esfirra doce ou pizza doce? Eu gosto mais do bis de chocolate preto. Eu prefiro rocambole. Você prefere pudim de leite condensado ou pudim de brigadeiro? Dessa vez eu fico com o de leite condensado. Caixa de bombom do Hot Vels ou caixa de bombom da Barbie? Qual você prefere? Você prefere trento de morango ou trento de chocolate? E aí, qual foi a sua escolha? O que você prefere? Chocolate crocante ou chocolate caribe? Talento de castanhas ou talento de laranja? Qual você escolhe? Sorvete serenata da garoto ou sorvete moça da Nestlé? Eu prefiro o da Nestlé. O que você prefere? Fini Burgers ou Fini Frutier? Coxinha de morango ou coxinha de leite ninho? Qual você prefere? E aí, qual você escolheu? O que você prefere? Snickers de bacon ou Siniquers de maracujá? Você prefere leite condensado ou leite ninho? Você prefere leite condensado ou leite ninho? Boobie Baloo ou Big Big? Qual você mais gosta? O que você prefere? Sprite ou Fanta uva? Você prefere torta de banana ou torta de morango? Eu prefiro torta de morango. Moça de doce de leite ou moça de churros? O que você prefere? Eu gosto mais do doce de leite. Qual você mais gosta? Sorvete negresco ou sorvete de prestígio? Suflair ou Lolo? Qual é o melhor? O que você prefere? Bolo de chocolate ou bolo de pudim? Os dois parecem uma delícia. Barra milka ou barra batom? Qual é o melhor? Você prefere bala de banana ou bala de coração? Funko do Cat Noir ou Funko da Barbie? Qual você prefere? Você prefere o quarto da Marinette ou quarto Barbie? É aí, qual você escolheu? Dessa vez você prefere qual? Ladybag ou a Barbie? Usar somente a cor vermelha ou apenas a cor rosa? O que você prefere? Ter uma identidade secreta ou ter a vida perfeita da Barbie? Você prefere qual desses? O que você prefere? Ladybag e Cat Noir ou Barbie e Ken? É aí, qual você escolheu? Você prefere viver no universo de Ladybag com heróis e vilões ou viver no mundo perfeito da Barbie? Dessa vez você prefere qual? Assistir ao filme da Ladybag ou ao filme da Barbie? Macarrons ou esse lanche? O que você prefere? Você prefere qual desses? Morar na mansão Agreste ou morar na casa da Barbie? O que você prefere? Ser herói ou ser princesa? Você prefere esse bolo ou esse cupcake rosa? É aí, qual foi a sua escolha? Carro vermelho ou carro rosa? Dessa vez você prefere qual? Ser cantor ou ser modelo? O que você prefere? Ter um Kwami ou ser uma sereia? Você prefere qual desses? O que você prefere? iPhone vermelho ou iPhone Barbie? Você prefere esse setup vermelho ou esse mais clean? Dessa vez você prefere qual? Melancia ou pitaia? Esse picolé ou esse sorvete? O que você prefere? Ter essa luminária ou a coleção da Barbie? Você prefere qual desses? O que você prefere? O que você prefere? Essa blusa vermelha ou esse casaco rosinha? Esse jatinho ou esse yate? O que você prefere? Dessa vez você prefere qual gato ou esse doguinho? É aí, qual você escolheu? Você prefere qual desses? Tabuleiro Miraculous ou Uno da Barbie? O que você prefere? Kit Kat ou Trento? Você prefere telefone da Ladybug ou telefone da Barbie? O que você prefere? Overboard ou esse patins? Comenta aí qual você prefere. Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Buquiz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.